Na origem, o efeito de estufa era um fenómeno exclusivamente natural. A atmosfera terrestre está envolta de um gás que absorve os raios infravermelhos da Terra e armazena o calor. Sem este invoco natural, chamado efeito de estufa, a temperatura aproximar-se-ia dos 18 graus negativos e muito provavelmente a vida não seria possível. Mas este processo natural foi destabilizado pelas concentrações na atmosfera de três gases de efeito de estufa, nomeadamente o dióxido de carbono, o metano e o protóxido de azoto, que atingiram níveis já mais alcançados em 800 mil anos. Em 130 anos, a temperatura média da superfície do planeta aumentou 0,85 graus. O ritmo atual do aumento das emissões conduz o planeta para um aumento de 4 graus até 2100. Para outros especialistas, as atividades humanas são as principais causas, como os combustíveis fósseis, cujas emissões acumuladas de CO2 atingiram mais de 2 mil milhões de toneladas desde a primeira revolução industrial de 1750. A agricultura intensa, com o metano gerado a ser responsável por 10 a 12% das emissões de gases com efeito de estufa, só o gado contribui perto de 40%, e a desflorestação que destrói vegetação que absorveria o CO2. Os impactos recentes das mudanças climáticas são já visíveis em todos os continentes, nos sistemas humanos e naturais, com a multiplicação de fenómenos como o agravamento da seca, as inundações, a elevação dos níveis do mar devido ao derretimento dos glaciares e a expansão térmica da água, a acidificação dos oceanos, o desaparecimento de certas espécies, animais e vegetais. As consequências do aquecimento global são devastadoras e irreversíveis, caso não seja rapidamente controlado, tal como relembram os especialistas das Nações Unidas. Legenda Adriana Zanotto